Baldade ou loucura, hein? Vamos ver a juraçamento. Pela primeira vez, Lucas Bonfim Lhamas, de 34 anos, prestou depoimento para a polícia. O homem é o suspeito de matar a namorada, Aline Candalaft, de 31 anos, e confessar o crime por mensagem de celular para o pai da vítima. Durante o interrogatório, o acusado preferiu ficar em silêncio. Como é um direito constitucional, e ele orientado por um advogado contratado da família, se reservou no direito de permanecer calado. Então, formalmente, quanto aos fatos, ele ficou silente e provavelmente vai responder somente em juízo. Lucas e Aline namoraram por pouco mais de um ano. Ele matou a fonaudióloga com uma facada no pescoço e deixou um terço enrolado em uma das mãos dela, além de dois versículos bíblicos. O corpo de Aline só foi encontrado cerca de três dias após o assassinato por familiares da mulher. Durante este período, o pai dela mandava mensagens e Lucas inventava desculpas, até que confessou que a tinha matado. O homem fugiu e só foi encontrado pela polícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após trocas de mensagens com o primo da vítima. Da terna, Lucas foi trazido aqui para a delegacia sede de Caetano do Sul, onde está preso temporariamente. A delegada do caso aguarda agora o resultado de laudos que foram solicitados e também da quebra do sigilo dos celulares, tanto de Lucas quanto da vítima, para então concluir o inquérito. Os dois celulares, o dele e o da Aline, já foram encaminhados para a perícia e já vão ser submetidos à extração do conteúdo. Havia também um notebook que também foi submetido à perícia e também será extraído o conteúdo. Pode ser que lá nós encontramos alguma coisa relacionada ao crime, porque há a possibilidade dele ter até filmado. Se engana quem pensa que esse foi o primeiro crime do tipo cometido por Lucas. Em 2016, o homem matou o próprio pai também a facadas. À época, ele confessou o crime e afirmou que ouvia vozes e estava cumprindo uma missão. Diagnosticado com esquizofrenia paranoide desde os 9 anos de idade, Lucas foi considerado inimputável pela justiça. Ao invés da prisão, ficou internado por 4 anos em um hospital de custódia até que foi liberado mediante uma perícia médica. Desde então, ele estava fazendo acompanhamento ambulatorial. Então, vamos lá.